Quando pensamos no preço do Botox, duas coisas são importantes. Que esse valor seja acessível e também o que vamos entregar por esse preço. Bom, aqui na VitaClean, o Botox do terço médio, que significa a região do nariz ou sorriso gengival, é R$ 399 cada região. Se a pessoa optar por fazer o terço médio completo, que significa nariz e sorriso gengival, tem o custo de R$ 450. Tão importante quanto o preço, é você saber o que a empresa VitaClean vai te entregar por esse valor. Bom, a tua jornada aqui na VitaClean começa através de uma sessão de fotos de antes, com o nosso super equipamento Vectra 3D. Ele vai fazer fotos de todos os ângulos, tanto de rosto quanto de corpo, para sabermos o antes e o depois ao final do tratamento. Você também contará com uma equipe técnica, incluindo médicos, que vai fazer todo o acompanhamento do seu tratamento, saber a evolução, quais foram os resultados até o momento. Caso haja algo que tenha que ajustar, faremos isso prontamente. A VitaClean garante os seus protocolos com garantia de resultado. Eu tenho certeza que nenhuma empresa entrega tantas vantagens aos seus clientes. Temos o melhor custo-benefício do mercado. Ficou alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time, via WhatsApp, por ligação e agende a sua avaliação sem custo. Venha descobrir qual é o melhor tratamento para o que te incomoda.